O Natal mais exclusivo da televisão é na TV. Eu desejo um Feliz Natal, a melhor possível. Esta semana, as surpresas são muitas e o amor também. No dia de Natal, temos que comer à grande e à francesa, obviamente. Da cozinha da Isabel Silva para os bastidores da novela Santa Bárbara. A alegria está em todo lado. O conforto, dar licença e muito amor a esses novos seres que acabaram de chegar agora ao mundo, não é? Feliz Natal, canta e fixa!